... Ai, Natal de novo! Eu não aguento mais ouvir a Simone cantando. Então é Natal. Por que o chefe não me dá férias nessa época do ano? Vocês já viram alguém vir à biblioteca para passar o Natal? Nem eu. Então, além do mais, um bando de criancinhas cantando, isso não pode ser cultural. Até porque, quando as criancinhas querem tirar uma dúvida, elas vão ao Google, elas não perguntam à bibliotecária. Agora, na hora de cantar, elas vêm à biblioteca. Lá vêm elas. A biblioteca da biblioteca. A biblioteca da biblioteca. Amém. 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 Música. Maravilha. Música. Música. Não falei? Ninguém me nota. Ninguém me cumprimentou. Ninguém disse um oi. Eu vou mudar meu nome aqui. Vou colocar parede. Ninguém faz uma perguntinha sequer. Parede. Bibliotecária, por que você está reclamando? Está zangada por quê? Conheço essa menininha de algum lugar Não acho que eu te conheço aí Tudo bem, mas essa pergunta é fácil de ser respondida, minha cara Nós estamos no Natal Você já viu alguém vir no Natal, à biblioteca Pegar um livro para ler na noite de Natal Não, nem eu Logo, o que eu estou fazendo aqui? Em dezembro, a gente tira férias, né? E não pega livro emprestado para ler do Natal Então, por que a senhora não conta uma história E tenta trazer as crianças para a sua biblioteca? Vocês tiram férias, mas o cérebro precisa ser nutrido, minha cara Como diria Monteiro Lobato Um país se faz de homens e de livros Mas até que a ideia de contar uma história Para atrair crianças para a biblioteca não é nada mal, não é mesmo? Ai, mas que livro eu pego? Que história você sugere? Conte a história do Natal A história do Natal Achei! Ah, prepare-se Porque eu não vou ficar contando um conto natalino Nada a ver Porque essa é a verdadeira história do Natal Que não tem pastorezinhos saltitantes Estrelinhas cantantes E nem fadas e duendes de Papai Noel Como o comércio sugere Muito pelo contrário A verdadeira história do Natal É a seguinte Era uma vez Há muito tempo atrás Sem neve e nem dezembro Jesus O rei celestial Que decidiu tornar-se gente Para que ninguém duvidasse do seu imenso amor É o céu Que decidiu tornar-se gente Te para que ninguém duvidasse do seu imenso amor E o céu Amém. 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 A minha parte preferida dessa história É o susto que Maria deve ter levado quando o anjo lhe contou que ela seria a mãe de Jesus. Até que para um cérebro de férias de livros você está bem, né? É verdade. Maria levou um baita susto, mas ela obedeceu e ficou muito agradecida por ser usada por Deus para o cumprimento da promessa. O anjo também apareceu a José e disse que ele não precisava ficar aflito, porque tudo fazia parte do plano de Deus. Maria se sentia corpente, o corpinho é fossa. O anjo veio pela rede e disse que seria a mamãe. Ela quase não pode crer quando o anjo veio dizer. Ele será o nome de Jesus, príncipe da paz. E seu povo vai libertar o pecado e o mar. E será chamado Emmanuel, quem se filha a paz. E será o presente de Deus, neste mundo vai dar. O presente de amor. A ria foi formada, se será o que lhe acontecerá. Ele será o nome de Jesus, príncipe da paz. Ele será o nome de Jesus, príncipe da paz. Ele será o nome de Jesus, príncipe da paz. E seu povo vai libertar o pecado e o mar. E será o nome de Jesus, príncipe da paz. Ele será o nome de Jesus, príncipe da paz. E seu povo vai libertar o pecado e o mar. E será chamado Emmanuel, quem se filha a paz. E seu povo vai libertar o pecado e o mar. E será chamado Emmanuel, quem se filha a paz. E será o presente de Deus, neste mundo vai dar. O presente de amor. A história do nascimento de Jesus vai longe. Eu ficaria aqui tentando contar cada detalhe. Mas vou parando por aqui. Eu quero que vocês se lembrem que Deus tomou a iniciativa. Tornou-se gente. Sofreu como gente sofre. Morreu como um Deus jamais se entregaria. Mais que isso, ele venceu a morte como só o único e verdadeiro Deus pode vencer. Quando Jesus veio ao mundo, realmente não havia lugar pra ele. E tudo aconteceu do modo mais simples, numa estrebaria. Aquele quarto mal cheiroso, mal improvisado, não pôde conter o plano de Deus. Hoje, quando você ouve a história do Natal, quando você entende essa história, você compreende que você pode dar mais que um quarto pra Jesus nascer. Você pode entregar a sua vida pra que ele seja Senhor do Natal e de todos os dias da sua existência. Jesus é o melhor presente que você pode receber, mas que jamais teria condições de pagar. . 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 O povo comigo está José e Maria Chegam em Levento E a noite vem Não há um lugar Não vou poder Um pouco descansar Não há um lugar Que desculpem, mas Locado a estar Não há um lugar Nem sequer só para Uma brigada Não há um lugar Para a criança que virá Não há um lugar Não há um lugar Tristes e cansados Nada para comer Bandeu em portas Na cidade estão Buscando um refúgio Onde descansar A única resposta que o homem quer Não há um lugar 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 Se Jesus é sua porta a bater Irá escutar O mesmo que é em Belém Não há um lugar Não há um lugar Para a criança que virá Não há um lugar Sim, não há um lugar Sim, não há um lugar Sim, não há um lugar Em Jesus Sim, não há um lugar Sim, não há um lugar E de repente sobe o resplendor O mundo se enlumidou Olhem o céu e então podem ver Olhos que cantam assim Glória, que nem céu se enreou Glória, vem do alto Glória, paz e perdão Para os homens de bom coração Glória Maravilhados com muito demor Olhem a doce noção Então nessa por fim se cumprir Que o Salvador já chegou Que o Salvador já virão encontrar Junto a ovelha e o coro Que o mundo se envelheja nasceu Ouve o coro cantar Glória Glória, que nem céu se enreou Glória, vem do alto Glória, paz e perdão Para os homens de bom coração Glória, que nem céu se enreou Glória, vem do alto Glória, paz e perdão Para os homens de bom coração Glória Obrigada. Amém. 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 A criança que em Belém nasceu Que hoje em seu coração vai ser Que promete sua vida mudar O seu dia de cheio com canção Faça o lugar Deixe o nascer em você Jesus é a fonte da vida E hoje oferece Liga a eternidade Presentes e festas são só Um momento e passam A felicidade real Pede o seu coração Deixe a Jesus demorar E você vai ser fácil Viver de uma forma Que nunca pensou ser possível A criança que em Belém nasceu Que hoje em seu coração vai ser Que promete sua vida mudar O seu dia de cheio com canção Faça o lugar Deixe o nascer em você Jesus é a fonte da vida E hoje oferece Vida eternal Jesus é o aniversário Mas o presente É pra você A criança que em Belém nasceu Amém. 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 Essas são as nossas crianças. E aqui, anjo não dá glória, anjo recebe glória, né? A gente não pode demorar muito porque eles ficam impacientes agora, daqui pro fim é só agitação. Mas o que eu quero dizer pra você antes de encerrarmos essa programação tão especial, é que tudo isso que preparamos é porque nós temos no coração e na mente, a certeza de que tudo valeu a pena porque Deus nos amou de tal maneira, que deu o seu próprio filho. O mundo acha que sabe comemorar o Natal. Natal preparam ceias, preparam-se presentes, preparam-se festas. A gente também faz isso. Uma boa ceia. Oi. Um bom presente. Todos nós amamos e gostamos de tudo isso. Mas a gente sabe que Natal é muito mais do que tudo o que o mundo pode nos dar. Brilhos, cores, sabores, aromas. E Natal não é isso. Natal, na verdade, é todo dia quando nós entendemos que houve um lugar onde Jesus não pôde nascer. Por isso ele foi a manjedoura, o rei do universo, criador de todas as coisas. Foi deitado num lugar mais humilde, inapropriado. Ele poderia ter nascido num palácio, mas ele, pelo seu propósito, deixou-se nascer numa manjedoura onde os animais comiam. Para nos mostrar que nada que o mundo pode nos oferecer deve encher os nossos olhos. Mas aquilo que o Pai Celestial nos dá. A bênção da esperança, da alegria e da paz. Isto sim é o que nos deve motivar a viver. A nossa oração e o nosso desejo é que você saia daqui tendo a certeza de que Deus ama você. Como você está e do jeito que você é. E há um propósito de Deus para a sua vida, para a sua família. E nós queremos dar a você uma oportunidade de que o seu coração também seja hoje uma manjedoura. Uma pequena manjedoura onde Cristo possa ser deitado. Carinhosamente, como a Bia fez várias vezes aqui. Mas onde você possa acolher Jesus. E Ele nascer para dar vida, para dar significado, para dar sentido à sua caminhada. E nós estamos aqui para isso. Queremos como igreja Batista do Meia ser uma família que celebra a vida com Cristo. Que compartilhe o amor de Deus neste lugar e em todos os lugares onde estivermos. E que vive para mostrar ao mundo que a vida vale a pena. E que temos esperança de que tudo pode dar certo. Se Jesus nascer em nosso coração. Queria que você fechasse seus olhos agora. E nós queremos agradecer a Deus por esta noite tão especial, tão tocante em nosso coração. Mas que acima de tudo, em meio a toda essa emoção, a esta alegria. A este momento tão especial. Que você compreenda que tudo isso é porque Cristo nos ama. Como nós somos e como nós estamos. Mas Ele não descansará até que Ele veja formada em nós toda a glória de Deus. Dando-nos sentido e alegria para viver. Temos problemas, temos dificuldades, temos lutas. Mas temos esperança. Temos alegria. Temos paz. Nada disso depende daquilo que os nossos bolsos acumulam. Do que nossas mãos pegam. Do que os nossos olhos contemplam. Mas a nossa esperança, a nossa alegria e a nossa paz está firmada na certeza de que Cristo é o Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por tudo aquilo que vimos e ouvimos. E Senhor, agora que nós saímos deste lugar, levando em nosso coração a semente do Teu amor, que esta semente floresça e frutifique. Glórias e honras ao Teu nome. Abençoa, Senhor, as famílias de cada um aqui reunidos. Senhor, renovem em nosso coração a esperança. Renovem em nosso coração o amor. Renovem em nosso coração a certeza de que a paz é possível quando Cristo nasce em nosso coração. Senhor, que a mensagem tenha sido clara para toda a humanidade. De que Natal não é meramente uma festa, mas é acima de tudo uma nova vida em Jesus. E que todos nós possamos sair daqui certos de que o nosso coração é uma manjedoura. onde Jesus deve nascer. Para fluir em vida, para fluir em amor e em graça para todos nós. Abençoa, portanto, Pai, cada família aqui reunida. Que os Teus planos e os Teus propósitos se cumpram em cada coração. Obrigado pela emoção dessas crianças. Obrigado pelo privilégio que temos de vê-las crescendo. Obrigado, Senhor. Porque não temos alegria maior do que essa em ver que os nossos filhos estão aprendendo a verdade, estão amando a verdade e vão andar na verdade. Suplicamos, Senhor, a Tua bênção. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer a Deus primeiramente por tudo aquilo que Ele nos concedeu viver e ver nesta noite. Mas não podemos deixar de fazer sempre a nossa querida, a menção à nossa querida equipe toda. De músicos, de voluntários, de pais e mães. Mas especialmente a Tia Ruth, a Tia Mary, que no momento de correria de final de ano, com tantos alunos para ensaiar e provas para corrigir, com tantas coisas para resolver no trabalho, o chefe em cima, buzinando no ouvido, esse povo ainda encontra tempo, não sei como, para sair daqui três e meia da manhã, preparando todo esse cenário para que este dia fosse possível. só Deus pode compensá-los devidamente. Mas a gente pode fazer algo muito significativo. Agradecer a Deus pela vida deles, abraçá-los, e para a glória de Deus, uma salva de palmas a toda essa equipe maravilhosa. E, Tônia, eu vou levar a bibliotecária para casa. A bibliotecária e a aluninha, são minhas, está bom? As crianças cantam nas janelas do Natal também, viu, pessoal? Há janelas que serão especialmente preparadas para elas esse ano. Então, dia 19, 20 e 21. Adeus toda a honra e toda a glória, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Uma boa noite a todos e uma semana de bênçãos em nome de Jesus. Dê um abraço quem está do seu lado e deseje desde já uma boa semana e um bom Natal em Jesus para todos nós. E aí